Entrares Acreditam 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 Nota 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 Curso 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 Manga 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 Ponto 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 Um negócio Um negócio Um negócio Um negócio Um negócio Forno 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 Exame 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 Honesto 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 Entrar Entrar E Cap Anovem Manga. Ponto. Ponto. Um negócio. Um negócio. Forno. Forno. Exame. Exame. Honesto. Honesto. Através. 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 Bate papo. Bate papo. Bate papo. Bate papo. Acho. 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 Acima. 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 Humano. 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 Repetir. 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 Tribunal. 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 Adicionar. 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 Atrás. Atrás. Atrás Atrás Querida 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 Através Através Bate-papo Bate-papo Acho Acho Acima Acima Humano Humano Repetir Repetir Tribunal Tribunal Adicionar Adicionar Atrás Atrás Querida 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 Machucar 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 De repente De repente De repente De repente Conjunto 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 Pipa 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 Solitario 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 Calor 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 Lançar 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 Truque 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 Louco Louco Machucar Machucar De repente De repente Conjunto Conjunto Pipa Pipa Solitário Solitário Liberdade Liberdade Calor Calor Lançar Lançar Truque Truque Borboleta 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 Concha 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 Vaso 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 Torre 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 Cruz 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 Crescer 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 Dinheiro 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 Batalha 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 Airnav 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 Arma de fogo Borboleta 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 Concha Concha VASO VASO TORRE TORRE CRUZ 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 DINHEIRO 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 BATALHA BATALHA AERONAVE 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 ARMA DE FOGO ARMA DE FOGO ARMA DE FOGO FRASE FRÁZ 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 ACEITAR 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 Tor 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 Alarme 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 Punz 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 Pratā 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 Diāriō 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 Rocha 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 Frase Frase Cura Cura Aceitar 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 Molhado Molhado Tor 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 Alarme 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 Punz 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 Pratā 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 Diāriō 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 Rocha 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 Talento 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 Erro 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 Guerra 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 Em linha Rita Em linha Rita Em linha Rita em linha Rita estúpido 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 prática 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 desenvolve 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 vivo 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 segue 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 aceita 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 talento 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 erro erro guerra guerra em linha Rita em linha Rita em linha Rita estúpido estúpido afirm Hum aqui com problemas eu Segue. Aceita. Aceita. Momento. 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 Viagem. 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 Retorna. 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 Circa. Circa. Desenho animável. Desenho animável. Desenho animável. Desenho animável. Ampla. 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 Lá. 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 Vista. 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 Relaxar. 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 Momento. Momento. Viagem. Viagem. Retorna. Retorna. Em lobro. Em lobro. Cerca. Cerca. Desenho animável. Desenho animável. Ampla. Ampla. Lá. Lá. Vista. Vista. Glisaar. Glisaar. O. O. ou ou estômago 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 o suficiente o suficiente o suficiente já 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 selvagem 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 Vela 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 Iumentar 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 Objetivo 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 Mente 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 Ervilha 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 O O Estômago 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 O suficiente O suficiente Já Já Selvagem 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 Vela 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 Elementar Elementar Objetivo 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 Mente Mente Ervilha Ervilha Em voz alta Em voz alta Em voz alta Em voz alta Consultório 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 Trabalhos 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 Fundo 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 Amizade 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 Claro 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 Campo 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 Morango 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 Bastante 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 Carpente 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 Em voz alta Em voz alta Consultório Consultório Trabalho Trabalho Fundo Fundo Amizade Amizade Claro Claro Campo Campo Morango Morango Bastante Bastante Carpinteiro Carpinteiro Caçar 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 Aluno 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 Solta 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 Filme 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 Mentira 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 Educavo Educavo Educado Educado Aviante 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 Adolescente 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 Oscioso 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 MASTIGAR 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 CASSAR CASSAR ALUNO ALUNO SOLTA SOLTA FILM FILM MENTIRA MENTIRA EDUCADO EDUCADO AVIANTE AVIANTE ADOLESCENTE 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 OSSIOSO OSSIOSO MASTIGAR 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 INSETO 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 ORGULHO 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 Importam Ladra-o 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 Perder-se 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 Convite 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 Surpresa 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 Cansado 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 Gesto 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 Costa 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 Inseto Inseto Orgulho 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 Importam 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 Ladra-o 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 Perder-se 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 Convite 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 Surpresa 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 Cansado 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 Gesto 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 Costa 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 Agulha 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 Estranho 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 Muito 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 Templo 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 Batida 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 Deslizar 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 Sobrinho 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 Algria 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 Peça 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 Junte-se 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 Agulha Estranho Estranho Muito Muito Templo Templo Batida Batida Deslizar 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 Sobrinho Sobrinho Alegria 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 Peça 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 Junte-se 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 Emprestar 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 Cadeia 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 Patrão 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 Entre 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 Minguem 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 Média 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 Cibonet 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 Arian 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 Brilho 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 Significar 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 Emprestar Emprestar Cadeia Cadeia Patrão Patrão Entre Entre Ninguém Ninguém Média Média Cibonete Cibonete Ária Ária Brilho Brilho Significar 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 Grosso 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 Cerebro 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 Jornal 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 Acertar 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 Tosse 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 Névoa 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 Montanha 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 Sangue 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 Século 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 Poder 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 Grosso Grosso Cérebro Cérebro Jornal Jornal Acertar Acertar Tosse Tosse Névoa 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 Montanha 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 Sangue Sangue Século 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 Poder 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 Anjo 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 Pol 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 Voz 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 Moeda Mueva 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 Esturo 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 Desajo 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 Academia 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 Luta 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 Falso 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 Exemplo 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 Anjo Anjo Polo Polo Vos Vos Moeda Moeda Futuro Futuro Desajo 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 Academia Academia Luta Luta Falso 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 Exemplo Exemplo Escalar 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 Imenso 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 Colina, 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 examinar, 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 examinar. Massante, 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 massante. Arco, arco, arco. Arco, antigo, antigo, antigo. Juiz, 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 juiz. Prisão 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 Especialmente 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 Escalar Imenso 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 Colina Colina Examinar 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 Maçante 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 Arco 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 Antigo 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 Juiz 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 Prisão 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 Especialmente 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 Inferno 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 Suola 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 Sim 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 Balanço 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 Juventude 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 Temperatura 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 Estrutura 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 Campanha 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 Altura 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 Amostra 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 Inferno Inferno Cebola 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 Nenhum Nenhum Balanço Balanço Juventude 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 Temperatura Temperatura Estrutura Estrutura Campanha 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 Altura 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 Sementes Sementes Cement Cement Certeira 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 Certo 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 Ferver 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 Poema 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 Recuperar. Educar. 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 Desde há. Desde há. Desde há. Desde há. Semente. Semente. Carteira. Carteira. Certo. Certo. Ferver. Ferver. Poema. Poema. Suave. Suave. Sofra. Sofra. Recuperar. Recuperar. Educar. Educar. Desde há. Desde há. Desde há. Sem. Sem. Ataque. 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 Prazo. 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 Casamento 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 Vista 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 Até 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 Com 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 Universidade 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 Fresco 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 Falta 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 Sem 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 Ataque 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 Prazo Prazo Casamento 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 Vista 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 Universidade Fresco Falta Arrumado 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 Herói 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 Consertar 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 Espero 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 Conveniente 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 Dúvida 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 Guarda. Dive. 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 Menor. 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 Posada. 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 Arrumado. Arrumado. Herói. Herói. Consertar. Consertar. Espero. Espero. Conveniente. Conveniente. Dúvida. Dúvida. Guarda. Guarda. Devo. 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 Menor. Menor. Posada. Posada. Memória. 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 Salário. 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 DICIONÁRIO RESISTENTE RESISTENTE PESO 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 VAL 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 TAL 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 SUBIR 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 DIFUNDIDO 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 Informar 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 Memória Memória Salário Salário Dicionário Dicionário Resistente Resistente Peso 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 Val Val Tal Tal Subir 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 Difundido 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 Informar Informar Imagem 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 Curioso 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 Medo 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 Semente Capaz 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 Grande 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 Obedecer 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 Maravilha 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 Imagem Imagem Elétrico Elétrico Curioso Curioso Queimar 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 Medo 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 Semente 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 Capaz 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 Grande 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 Obedecer 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 Maravilha 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 A Floresta 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 Departamento 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 Preparar 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 Interesse 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 Real 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 Revista 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 Física 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 Pot 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 Em outro lugar Em outro lugar Em outro lugar Em outro lugar Surdo 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 A floresta A floresta A floresta Departamento Departamento Preparar Preparar Interesse Interesse Real Real Revista Revista Física Física Pote Pote Em outro lugar Em outro lugar Surdo Surdo Ansioso 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 Confortável 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 Fábrica 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 Prêmio 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 Forma 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 Assim sendo Assim sendo Assim sendo Assim sendo Espalhar 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 Ainda 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 Fêmea 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 Péle 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 Ansioso 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 Confortável 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 Fábrica 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 Prêmio 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 Forma 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 Assim sendo Assim sendo Assim sendo Espalhar Espalhar Ainda 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 Fêmea 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 Péle 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 Milhão 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 Abaixo 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 Rápido 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 Milhares 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 Castelo 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 Ativo 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 Fundição 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 Muito Pequeno Muito Pequeno Muito Pequeno Muito Pequeno Muito Pequeno Redação 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 Cultar 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 Melhão Melhão Abaixo Abaixo Rápido Rápido Melhores Melhores Castelo Castelo Ativo Ativo Fundição Fundição Muito pequeno Muito pequeno Redação Redação Cultar Cultar Aventura 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 Respiração 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 Lei lei duas vezes duas vezes duas vezes duas vezes Lama 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 Corrida 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 Possível 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 Março Trilho 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 Silêncio 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 Aventura Aventura Respiração Respiração Lei Lei Duas vezes Duas vezes Lama Corrida Corrida Possível Possível Março Março Trilho Trilho Silêncio Silêncio Evitar 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 Osso 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 Romântico 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 Brigo 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 Dobre Dobra Dobre 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 CONCURSO 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 PERCEBER 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 ABVENÇOU 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 TÍMIDO 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 REGÃO 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 EVITAR EVITAR OSSO OSSO ROMANTICO ROMANTICO PERIGO PERIGO DOBRA DOBRA CONCURSO CONCURSO PERCEBER 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 ABVENÇOU 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 TÍMIDO TÍMIDO REGÃO 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 TECHNOLOGIA 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 tigela vários 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 embrudo 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 embrulho embrulho torção 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 algum lugar algum lugar algum lugar algum lugar algum lugar riunçar 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 repolho 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 em vez de 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 tecnologia Tecnologia Tigela Tigela Vários Vários Embrulho Embrulho Torção Algum lugar Algum lugar Reunçar Reunçar Repolho Repolho Dividir Dividir Em vez de Em vez de Solto 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 Tertaruga 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 Relação Relação 好像 Relação 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 Alvorcer 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 Bravo 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 Continuar 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 Perdoar 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 Orar 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 Solto Solto Tartaruga 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 Anunciar Anunciar Relação Relação Capítulo 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 Alvorcer Alvorcer Bravo Bravo Continuar 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 Perdoar 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 Orar 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 Conquistar 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 Tarefa 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 diminuir 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 escopo 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 verdade 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 dificilmente 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 solo 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 faculdade 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 acidente 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 maconha 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 Conquistar Conquistar Tarefa Tarefa Diminuir Diminuir Escopo Escopo Verdade Verdade Dificilmente Dificilmente Solo Solo Faculdade Faculdade Acidente Acidente Maconha 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 Respeito 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 Enquanto 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 Levantar 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 Dentro 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 Costumeiro 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 Decoce 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 Despertar 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 Respeito Respeito Tubarão Tubarão Enquanto Enquanto Levantar Levantar Dentro Dentro Costumeiro Costumeiro Pecote Pecote Fronteira Fronteira Exceto Exceto Despertar Despertar Riqueza 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 Tender 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 Necessário 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 De fato De fato De fato De fato De fato Língua 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 Esforço 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 Proteger 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 Operar 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 Comparecer 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 Personalizadas 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 Riqueza Riqueza Tender Tender Necessário Necessário De fato De fato Língua Língua Esforço Esforço Proteger Proteger Operar Operar Comparecer Comparecer Personalizadas Personalizadas Tratar 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 Marca 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 Produzir 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 Relativo 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 Visão 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 Quadro Armação Quadro Armação Quadro Armação Quadro Armação Lixo 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 Classificação 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 Como um ouro. Como um ouro. Clima. Clima. Clima Tratar Tratar Marca Marca Produzir Produzir Relativo Relativo Visão Visão Quadro Armação Quadro Armação Lixo 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 Classificação Classificação Com um ouro Com um ouro Clima Clima Reduzir 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 Elogio 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 Comunicar 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 Depressivo 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 Acordado 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 Fio 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 Decidir 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 Entrada 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 Hospedeiro 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 Rota 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 Reduzir Reduzir Elogio 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 Comunicar Comunicar Depressivo Depressivo Acordado 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 Fio 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 Decidir Decidir Também Entrada 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 Hospedeiro Rota Rota Padronizar 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 Orron 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 Propósito 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 Grosseiro 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 Picante 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 Tampa 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 Zapontado Desapontado 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 Caridade 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 Explicar 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 Impressionar 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 Padronizar Padronizar Horror Horror Propósito Propósito Grosseiro Grosseiro Picante Picante Tampa Tampa Desapontado Desapontado Caridade Caridade Explicar Explicar Impressionar Impressionar Multiplicar 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 Resultado Alma 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 Apertar 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 Todo 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 Providenciar 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 Reparar 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 Nobrar Dobrar 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 Comunidade 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 Plano 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 Multiplicar 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 Resultado Resultado Alma Alma Apertar Apertar Todo 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 Providenciar Providenciar Reparar Reparar Dobrar 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 Comunidade 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 Plano Plano Registro 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 Que vale a pena? Crio. 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 Remover. 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 Apesar. 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 Apesar Completo 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 Experimentar 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 Parece 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 Confundir 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 Registro 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 Pertencer 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 Que vale a pena Que vale a pena Criu Criu Remover Remover Apesar 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 Completo Completo Experimentar Experimentar Parece 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 Confundir Confundir Nomear 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 Médicum 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 Demora Preço 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 Enterrar 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 Experiência 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 Reclamar 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 Que diz respeito 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 Pauzinho 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 Expressar 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 Nomear Nomear Médico Médico Limora Limora Preço Preço Enterrar Enterrar Experiência Experiência Reclamar 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 Que diz respeito Que diz respeito Pauzinho Pauzinho Expressar Expressar DoCUMENTO 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 Empresa 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 Taxa 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 Empréstimo 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 Travesseiro 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 Troca 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 Admitem 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 Fluxo 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 Em vez, tesouro, 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 documento, documento, empresa, empresa, taxa, taxa, empréstimo, empréstimo, travesseiro, troca, troca, admitem, admitem, fluxo, em vez, em vez, tesouro, tesouro, escriturário, 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 lidás, 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 compartilharem, 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 competir, 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 competir competir enganar 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 servir 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 complexo 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 prejuízo 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 transmissão 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 realizar 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 Escritorário Escritorário Lidar Lidar Compartilhar Compartilhar Competir Enganar Enganar Servir Servir Complexo Complexo Prejuízo Prejuízo Transmissão Transmissão Realizar Realizar Sentido 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 Aposta 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 Envergonhado 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 Complicado 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 Vliberar 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 Igual 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 Animado 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 Comprimido 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 Carregar 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 Senhor 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 Sentido 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 Aposta Aposta Envergonhado 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 Comprimido 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 Igual Animado Animado Comprimido Comprimido Carregar Carregar Senhor Senhor Conversação 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 Solgade 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 Espaço 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 Mordida 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 Contato 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 Folha 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 Pressione 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 Amplo 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 Tipo Suscether Suscether Trip Capitão 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 Conversação Conversação Soldado Soldado Espaço Espaço Mordida Mordida Contato Contato Folha Folha Pressione Pressione Amplo Amplo Suceder Suceder Capitão Capitão Rubar 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 Aze 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 Exército Trovão 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 Diligente 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 A não ser que descobrir, 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 promessa, 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 gigante, 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 preguiçoso. Preguiçoso, preguiçoso, preguiçoso. Roubar, roubar. Asa. Asa. Exército. Exército. Trovão. Trovão. Diligente. Diligente. A não ser que, a não ser que, descobrir, descobrir. Promessa. 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 Gigante. Gigante. Preguiçoso. Preguiçoso. Nervoso. 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 Multidão. 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 Mobília. 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 Mobília Tuença 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 Ninho 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 Proveja 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 Oceano 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 Possivelmente 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 Ilha 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 Graduado 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 Nervoso Nervoso Multidão Multidão Mobília Mobília Doença Tuença Ninho Ninho Proveja Proveja Oceano 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 Prefeito 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 Reis 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 Idiota 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 Aparecer 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 Problema 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 Fechar 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 Discutir Discutir Adormecido 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 Lavandria 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 Tiro 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 Prefeito Prefeito Reis Reis Idiota Idiota Aparecer Aparecer Problema Problema Fechar Fechar Discutir Discutir Adormecido Adormecido Lavandaria Lavandaria Tiro Superfície 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 Cru 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 Sveiro 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 Custo Convidado Palácio 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 Público 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 Contra 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 De acordo com De acordo com De acordo com De acordo com Superfície Superfície Cru Cru Cheveiro Cheveiro Custo Custo Líquido Líquido Convidado Convidado Palácio Palácio Público 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 Contra 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 De acordo com De acordo com Público Inferior 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 Dívida 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 Culpa 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 Presente 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 Colar 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 Mês 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 Elf 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 Adulto 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 Terramo 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 Deserto 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 Inferior Inferior Dívida Dívida Culpa 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 Presente 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 Colar 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 Mês 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 Alvo 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 Adulto Adulto De Claro Justo 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 Grau 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 Instante 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 Caminho 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 Gritar 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 Gosto 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 Aconselhar 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 Calma 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 Diabo Cap Diabo 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 Felô 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 Justo Justo Grau Grau Instante Instante Caminho Gritar Gritar Gosto Gosto Aconselhar Aconselhar Calma Calma Diabo Diabo Falhou Falhou Gramática 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 Internacional 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 Humor 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 Paz 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 Simples 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 Imposto 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 Recioso 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 Cancelar 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 Difícil 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 Favor 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 Gramática Gramática Internacional Internacional Humor Humor Paz Paz Simples Simples Imposto Imposto Recioso Recioso Cancelar Cancelar Difícil Difícil Favor 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 Cumprimentar 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 Introduzir 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 Movimento 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 Solteiro Solteiro Coisa 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 Excavação 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 Companheiro 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 Mociaria 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 Ferro 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 Unha 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 Cumprimentar Cumprimentar Introduzir Movimento 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 Solteiro Solteiro Coisa 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 Excavação Excavação Coisa 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 unha plena 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 pia 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 firamenta 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 teto 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 Dúzia 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 Chão 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 Limitar 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 Coção 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 Local 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 Além disso Além disso Além disso Além disso Pena 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 Pia Ferramenta 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 Teto Teto Dúzia 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 Local, local, além disso, além disso, cerimônia, 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 droga, 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 voar, 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 diário, 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 plação, 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 comércio, 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 libertir, 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 e personagem, e personagem, e personagem, e personagem, e personagem, Durante, 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 inundar, inundar, inundar. Cerimônia, cerimônia, droga, droga, voar, voar, diário. Diário. Plação. Plação. Comércio. Comércio. Divertir. Divertir. Personagem. Personagem. Durante. Durante. Inundar. Inundar. Hábito. 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 Sair. 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 Marinha. 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 Pó. 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 Habilidade. 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 Uniforme. 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 Ângulo. 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 chefe, 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 viver, 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 viver. Farinha, 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 hábito, hábito, sair, sair, sair. Marinha, marinha, pó, pó, habilidade, habilidade, uniforme, uniforme, ângulo, ângulo, chefe, chefe, viver, 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 farinha, farinha, lidar com, lidar com, lidar com, lidar com. Comprimento. 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 Unidade Unidade Equilibrar 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 Grampo 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 Hagia 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 Foco 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 Lidar com Lidar com Comprimento Comprimento Vizinho Vizinho Preferir Preferir Escravo Escravo Unidade 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 Equilibrar Equilibrar Grampo Grampo Aguiar 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 Foco 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 Acontecer 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 Nível 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 Nem, 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 diretor, 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 diretor. Escorregar 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 Universo 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 Barbeiro 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 Pista 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 Cotovelo 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 Força 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 Acontecer Acontecer Nível Nível Nem Nem Diretor Diretor Escorregar Escorregar Universo 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 Barbeiro Barbeiro Pista Pista Cotovelo 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 Seu Provável 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 Assine com a cabeça Assine com a cabeça Assine com a cabeça Assine com a cabeça Princípio 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 Fumaça 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 Superior 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 Carvão 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 Previsão 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 História 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 Pista 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 Seu Seu Provável Provável Aceno com a Cabeça Aceno com a Cabeça Princípio Princípio A Fumaça A Fumaça Superior Superior Carvão Carvão Previsão Previsão História 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 Lista 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 Chateado 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 Vásico 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 Comum Cumume Cumum Otrum Outrum 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 Estrangeiro-me 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 Buraco 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 Lembrar 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 Aviso prévio Aviso prévio Aviso prévio Aviso prévio Aviso prévio Sociedade 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 Útil 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 Básico Comum 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 Outro Outro Estrangeiro 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 Buraco 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 Lembrar Em Memar Memar Aviso prévio Aviso prévio Sociedade Sociedade Útil Útil Corrigir 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 Inveja 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 Honra 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 Trancar 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 Romance 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 Função 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 Especial 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 Vitória 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 Olavo 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 Algodão Algodão Corrigir Corrigir Inveja Inveja Honra Honra Trancar Trancar Romance Romance Função Função Especial Especial Vitória Vitória Olavo Olavo Algodão Algodão Fortuna 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 Polo 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 A principal Polo 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 Linha Negrau Negrau Aldaya 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 Além 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 Casal 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 Evento 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 Fortuna Polo 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 A principal A principal Nós Nós Linha Linha Negrau Negrau Aldeia 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 Além Além Casal 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 Evento 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 Congelar 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 Contudo 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 Masculino 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 Oferta 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 Esfregar 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 Conta 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 Coragem 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 Excitares 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 Gaño 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 Imagina. 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 Congelar. Congelar. Contudo. Contudo. Masculino. Masculino. Oferta. Oferta. Esfregar. Esfregar. Conta. Conta. Coragem. Coragem. Excitar. Excitar. Ganho. Ganho. Imagina. Imagina. Maneira. 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 Seguro. 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 Trio. 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 Trigo Colhaita 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 Exercício 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 Importante 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 Casar 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 Proprio 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 Salve 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 Maneira Maneira Seguro Greve Greve Trigo Trigo Colheita Colheita Exercício Exercício Importante Importante Casar Casar Próprio Próprio Salve Salve Sujeito 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 Sempre que Sempre que Sempre que Sempre que Sempre que Golpe 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 Existir Existir Existir. Existir. Reunir. 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 Aumentar. 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 Dor. 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 Skrid. 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 Soma. C. 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 Existir. Existir. Reunir. Reunir. Aumentar. Aumentar. Dor. Segredo. Segredo. Soma. Soma. Se. Se. Bombear. 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 Morto. 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 Facto. 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 refeição. Refeição. Refeição Refeição Perdão 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 De várias De várias De várias De várias Rabo 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 Sabedoria 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 Assindo 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 Bombear 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 Morto Morto Facto 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 Independente Independente Refeição 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 Perdão 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 De várias De várias Sabedinhas Rabo Rabo Sabedoria 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 Assindo 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 Causa 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 Depender 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 Culpado 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 Palestra 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 Deveria 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 Trimestre 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 Sincero 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 Rastrear 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 Admirar 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 Desafio 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 Causa Causa Depender Depender Culpado 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 Trimestre Sincero Sincero Rastrear Rastrear Admirar Admirar Desafio Desafio Descrever 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 Meio Ambiente Meio Ambiente Meio Ambiente Meio Ambiente Aguentar 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 Superar 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 Raramente 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 Leve 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 Vantagem 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 Cidadão 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 Exato 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 Porto 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 Descrever Descrever Meio Ambiente 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 RARAMENTE LEVE LEVE VANTAGEM VANTAGEM CIDADÃO CIDADÃO EXATO PORTO PORTO LÓGICO 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 PÁLIVO 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 RECEBER RECEBER TRANSPORTE 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 Permitires Permitires Comparar 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 Devicar 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 Extensão 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 Salto 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 Pulmão 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 Lógico 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 Pálido Pálido Receber Receber Transporte 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 Permitires Permitires Comparar 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 Debitar Debicar 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 Extensão Extensão Salto Anal Salto. Pulmão. Pulmão. Região. 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 Resolver. 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 Confiar em. Confiar em. Confiar em. Confiar em. Montentes 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 Compor 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 Diferente 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 Tarifa 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 Altamente 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 Gerir 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 Perfeito 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 Região Região Resolver Resolver Confiar em Confiar em Montentes 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 Compor 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 Diferente Diferente Tarifa 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 Altamente 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 Gerir 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 Perfeito 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 Arrepender 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 Durido 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 Em 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 FECADO FEBRE CONTRATARES CONTRATARES CONTRATAR MASSIVO 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 PERMANECER 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 ORDONAR 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 ARREPENDER DLURIDO DLURIDO EM EM Antepassado Antepassado Concentrado Concentrado Febre Febre Contratar Massivo Massivo Permanecer Permanecer Ordenar Ordenar Vão 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 Aplique 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 Conectar 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 Desaparecer 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 Pelosos 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 Remédio Remédio Resposta 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 Azidar 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 Valor 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 Vão Vão Aplique Aplique Conectar Conectar Desaparecer 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 A figura A figura Pelosos Pelosos Remédio 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 Resposta Resposta Azidar 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 Valor 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 Considerar 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 Desastre 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 Importar 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 Menção 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 Prazer 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 Relatório 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 Funcionários 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 Variar 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 Cliente 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 Destruir Destruir-se 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 Considerar Considerar Desastre Desastre Importar Importar Menção Menção Prazer Prazer Relatório Relatório Funcionários Funcionários Variar Variar Cliente Destruir-se Destruir-se Exportar 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 pressa 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 perda 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 pressa 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 reforma 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 sólido 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 auxiliar 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 consiste 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 renda 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 mensagem 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 exportar exportar pressa 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 perda 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 passageiro passageiro reforma Reforma Solidou Solidou Auxiliar Auxiliar Consiste Consiste Renda Renda Mensagem Mensagem Poluir 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 Palco 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 Violento 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 Tentativa 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 Conter 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 Exibição 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 Insistir 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 Militares 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 borracha 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 aço 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 poluir-se poluir-se palco palco violento violento tentativa tentativa conter conter exibição exibição insistir militares militares borracha borracha aço 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 voto 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 autores 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 contrastes indentares 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 musculo 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 derramares 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 cronograma 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 cintura 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 veia 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 ganhar 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 voto voto autor autor contraste contraste indentares indentares musculo musculo derramares derramares cronograma 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 cintura 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 veia 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 ganhar 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 frente 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 mistério 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 secretário 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 Fornecem 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 Perambular 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 Editar 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 Ambrontar 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 Inventar 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 Nativo 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 Projeto 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 Frente 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 Mistério Mistério Secretário 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 Fornecem 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 Editar Editar Ambrontar Ambrontar Inventar Equipment Administrar Etкое providers Projeto projeto sessão 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 andorinha 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 advertir 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 quadra 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 cultura 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 efeito 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 combustível envolver 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 natureza natureza propriedade 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 sessão 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 andorinha 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 advertir 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 ressam quadra 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 efeito Efeito Combustível Combustível Envolver Envolver Natureza Natureza Propriedade Propriedade Selecionar 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 Jurar 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 Desperdício 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 Pedir Amostado Pedir Amostado Pedir Amostado Pedir derrotem derrotem eleger 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 função 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 joalheria 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 por pouco por pouco por pouco por pouco orgulhoso 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 selecionar selecionar jurar Jurar Desperdício Desperdício Pedir emprestado Pedir emprestado Derrota Derrota Eleger Eleger Função Função Joalharia Joalharia Por pouco Por pouco Orgulhoso Orgulhoso Sério 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 Terrível 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 Arma 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 Brêve 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 Eutrónicos, 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 Junção, 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 Ocorrer, 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 Provar, 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 Sombra, 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 Sério, Sério, Terrível, Terrível, Arma, Arma, Preve, Preve, Defender, Defender, Eutrónicos, Eutrónicos, Junção, Junção, Ocorrer, Ocorrer, Provar, Provar, Sombra, Sombra, Que canta, Que canta, Que canta, Que canta, Que canta, Chorar, 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 Empregar Geral 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 Tenir 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 Alongo 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 Sussurro 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 Capacidade 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 Exigem 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 Incentivar 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 Garganta 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 Chorar 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 Empregar Empregar Oregar Geral. Geral. Tenir. Tenir. Ao longo. Ao longo. Sussurro. Sussurro. Capacidade. Capacidade. Exigem. Exigem. Incentivar. Incentivar. Conduzir. 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 Opinião. 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 Compra. 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 Vergonha. 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 Justa. 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 Disposto. 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 Carreira. 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 Negócio. 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 Inimigo. 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 Globo. 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 Conduzir. Conduzir. Opinião. 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 Justa. 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 Disposto. Disposto. Carreira. Carreira. Negócio. 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 Inimigo. Inimigo. Globo. 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 Gentoo. Enimigo. Cindy ber Prosecco. Em, 'll be inove Sob! opini. Nick melovimos знаком maduten what the hell? dep sos go? Sim. I'm sorry. Ah, we're not... Get it up.